Oi gente, tudo bem? Se o meu nome é mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Roger e a gente vai reagir em Enigma, Rikiriki Sen, música do Zenitsu, do Kimetsu no Yaiba, música pedida há muito tempo por vocês, tipo, muito tempo, e eu botei lá pra votação lá no Instagram, né? Ela ficou meio ali pau a pau com a Terror em Londres, ela ganhou por dois votos de diferença, foram 73 votos pra Terror em Londres e 75 pra Rikiriki Sen, foi alguma coisa assim, você não tem alguma coisa, mas foram dois votos de diferença. Então, se vocês queriam Terror em Londres, me sigam lá no Instagram pra votar e ela poderia ter ganhado no lugar dessa aqui, então, pra vocês verem, às vezes, a pouca diferença, poucos votos fazem a diferença. Toda segunda-feira tem uma votação lá no meu Instagram pra gente sair na semana que vem do canal, então caso você queira participar, me segue lá, o meu nome daqui, Rodney Rosa, é muito fácil de mexer lá, tá bom? Caso você de novo aqui no canal, não seja inscrito aí, nem se inscreva, deixa o like, me ajuda bastante. Caso você queira virar membro do canal, tem a opção aqui embaixo, tem as opções de membro, membro de nível 1, que você tem acesso antecipado aos vídeos aqui, tem seu nome no final dos vídeos também. E a opção de nível 2 tem essas coisas, e também você pode escolher uma música pra eu reagir aqui todo mês no canal, tá bom? Eu também faço live na Twitch quase todo dia, eu tô lá jogando alguma coisa, reagindo alguma coisa, assistindo alguma coisa. Aparece por lá, me segue por lá, tem a inscrição aqui do vídeo link, tá bom? É isso, e vamos assistir o vídeo. Link Park? O que é isso? É assim que é um parque. Sam James, diretor visual, composição visual e uma que eu raro de hoje. Desde quando consigo me lembrar Minha vida só foi azar Não consigo contar Quantas vezes conseguiram me enganar Será que um dia forte irei ficar Mesmo depois de treinar Não consigo alcançar algo além da primeira Vai o cara Meu cabelo muda e eu também Já vou dizer Essa parte é muito boa do anime, desse negócio do raio Que é bizarro, né? Bizarro, bizarro, muito bom Tem apenas o meu seu melhor Eu conseguirei Então pra que eu lute pelo bem Com essa voz duplicada que tem ali atrás o tempo todo, não é dele? Me tornei um caçador de demônios Então porque eu não consigo acreditar Sinto que eu vou desmaiar Desmaiar Vou me tornar o trovão que vem da respiração E tem um barulho de um trovão mesmo, né? De um trovão De um trovão Não pode me bater Eu jurei que ia defender Se isso é mais importante do que sua própria vida Dói muito mais perdê-la do que uma feria Uma floresta Por favor, não me deixe aqui sozinho Ele cantando de fundo ali Tem um Tem um que é tipo Parece um violino, não sei o que Eu não tô conseguindo identificar o que é Mas tem um Que tá ali atrás No começo da música Eu tô tentando identificar Pra ver o que fala o que é Mas eu não sei o que é Parece um violino, né? Dói muito mais perdê-la do que uma feria Uma floresta Por favor, não me deixe aqui sozinho Eu vou encontrar Algo perigoso no caminho Eu posso escutar O som de posses a me rodear Minha vida acaba Se eu me deixar envenenar Então, porque eu não consigo acreditar Engraçado, um fato Nada a ver mais isso com relação ao anime É, você A gente sempre A gente, eu pelo menos Quando vi que me sonhei A primeira temporada Eu fiquei Nossa, esse aqui é o melhor anime O desenho, né? Esse aqui é o melhor Tipo, o nível mais alto de desenho atual Que alguém pode chegar, né? De anime Tá muito alto o nível do anime Em si Da animação E aí a gente vê a temporada agora A nova, a última Que saiu e tá assistindo Agora atualmente Tá na quarta temporada Porque o filme é a segunda Então essa basicamente é a quarta, né? E aí o gráfico é tipo É tipo Tem outro nível disso aqui já Você olha agora a nova temporada Você vê a primeira temporada Às vezes você fica Não era mais bonito isso aqui? Ainda continua sendo muito bonito Mas Te dá um negócio tipo Nossa Já melhorou tanto Essa bateria Essa bateria Cara, essa virada aqui é ridícula Tem a guitarra ali De fundo A guitarra e o violino Conseguindo diferenciar O instrumento Que vem da inspiração Que vem da inspiração Todo o seu medo Falho Não me ame É trontar Tirei a escuridão É que nem quiser Não vou me derrotar Quando eu desagordar Vou sentir Quem quiser Eu vou me levantar Mesmo sem desmaiar Agudo 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 Lá Bateria também Mais uma música maravilhosa Do Enigma E É, né Eu entendo Desde que vocês perceberam Que eu gostava de Eu gosto Agora com a minha cara, né Não é difícil Eu gosto de rock Eu gosto de muita coisa Eu gosto de trap Eu gosto de funk Eu gosto de muita coisa Mas vocês viram Eu morrendo Eu ouvindo a música De bass rock Assim mais pesado Do Enigma Vocês ficaram muito Pedindo essa música aqui, né Eu sempre enrolei Pra reagir a ela também Mas tá aí Linda, maravilhosa Em relação ao Zenitsu, né Muito bom Porque eu lembro Quando eu assisti a primeira temporada De Gimitsu no Yaiba E eu fiquei Cara, esse personagem é muito chato E aí do nada Ele veio tipo Ele é o melhor Pior personagem Eu tenho essa noção Na minha cabeça Ele pra mim É o melhor Pior personagem Que existe Assim, tipo Porque ele é chato Mas quando ele precisa Ele tinha que cantar na porrada Ele não importa Ele resolve o problema Ele faz o que tem que fazer Entendeu? Ele entra o capeta No corpo dele E ele resolve Sempre sai o capeta Pra resolver a nossa vida Diferente do Sop Que até agora Só me deu problema Eu tô lá Acabando Water 7 E ele só é chato Já falei Pra ele ter caído no mar Quando tava passando com o trem lá Gostei muito da música Gostei muito da bateria da música Gostei muito da atmosfera toda Da música, né Bem interessante E os efeitos ali Que ele usou Barulho de trovão Mesmo ali Não sei se foi um barulho De trovão específico Ou se foi um barulho Que ele pegou do anime Mesmo da parte Quando o Zenith faz Quando ele usa o thunder O poder dele Pra se movimentar Quando ele tá incorporado ali Tinha um barulho ali Que eu falei Não era um solinho Mas era uma escalinha ali Mas eu não sei se era de guitarra Ou era um violino Era um Agora nessa parte Do segundo refrão Muito gostosa Muito boa Então ele parecia Que tinha um A parte que era um Só que era uma nota grande E ficava Durante a música do vídeo Do começo até o final Que agora ela foi vindo Vando pra lá e pra cá Parecia que era um violino Provavelmente Não sei Ou pelo menos era uma Eu sei que tipo Ele não pegou um violino de verdade Aí quando eu falo violino Aí quando eu falo teclado Quando eu falo couro E tudo mais Parece que a pessoa Pegou um instrumento de verdade Ela não pegou Você faz isso tudo Eletronicamente hoje em dia Você bota O botão específico Você pega um tecladinho Pequenininho E você cada nota Cada tecla É um violino Outro é um couro Outro Cada uma coisa Você faz isso Eletronicamente hoje em dia De qualquer modo Você tem que saber Fazer isso ainda muito bem E eu gostei bastante Da música É muito boa E é isso Caso você assiste no canal Se inscreva Deixe seu like Me ajuda bastante Caso você queira virar No canal Agora como eu falei Tem dois níveis de membro aí E membros de nível 2 Pode comer a música no canal Caso você tem interesse Dá uma olhadinha aqui embaixo Olha direitinho Aí lê tudo E caso você queira participar As votações Como eu falei Essa música foi escolhida Lá no meu Instagram Toda segunda-feira Nos stories tem votação Então me segue por lá O mesmo nome daqui Rodney Rosa Eu tô em fácil Vai ver no Twitch Quase todo dia eu tô lá Me segue por lá Tá bom Tá na descrição do vídeo Aqui o link Tá na descrição do vídeo